E ao morrer, em cada que se feriu, morreu, foi você, foi sem amor, estamos sós, morreu, se vai beijar, se vai beijar, no calor, não beijar, se vai beijar, no calor, não beijar. E aí E aí E aí E aí E aí É o topo limpo O capítulo É o alto É o alto É o alto É o alto O meu sonheiro Vai ser de terra O amorinho Amém E eu te vejo Esse país Música E se chorava, e se chorava... 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 E se chorava...